Olá, eu sou a Leilani e hoje falarei sobre a história do Benzi Reiki. Como muitos sabem, eu sou mestra de Reiki e o Benzi Reiki foi a minha primeira canalização. Não foi algo que eu busquei através da meditação ou de práticas espirituais, não. Quando vivenciei e senti a energia do Benzi Reiki, eu constatei algumas coisas. Percebi que quebrou o bloqueio de achar que só o sistema UZUI tradicional era absoluto e o único que funcionava. Descobri que o sistema UZUI crescia com o Benzi Reiki na prática. E também foi o momento que eu descobri que o Benzia é muita informação para um dia só, principalmente para alguém que estava começando no Reiki, mas foi assim que aconteceu. No dia que eu experimentei o Benzi Reiki pela primeira vez, eu estava com muita dor, indisposta, dor de cabeça, e eu me lembro nitidamente de ter tomado um remédio que de nada adiantou, e hoje eu penso, que bom que não adiantou. Com essa dor, eu resolvi então pegar uma reza de benzimento que eu tinha, acendi uma vela e rezei. Apliquei o Reiki logo em seguida, e quando eu encerrei a reza, a dor tinha cessado completamente. Aquilo me deixou estarrecida, porque eu nunca havia benzido antes. A minha família, não eu, mas a minha criação foi dentro do cristianismo. E como todos sabem, com suas exceções, é claro, há uma certa resistência ou até mesmo discriminação com relação a essas práticas, no caso, o benzimento. E eu nunca nem mesmo tentei realizar um benzimento antes. Para vocês terem ideia, quando eu acendi um incenso ainda morando na casa dos meus pais, dentro do meu quarto, eu percebia que aquilo não agradava, mas não só pelo cheiro, e sim pela prática, que nós sabemos que não tem nada de mais. Na época, nos meus passos iniciais no Reiki, acredito que no primeiro ou segundo ano de prática, eu compartilhei esta experiência com a minha primeira mestre. Ela ficou muito animada, mostrou-se feliz com o ocorrido e disse para mim, Leilani, quem sabe você não tenha canalizado uma energia nova? Eu disse para ela que eu nem sabia como fazer isso, mas que na minha cabeça eu havia batizado a tal energia como o benzimento. Os anos passaram, eu continuei praticando, me impressionando com o benzimento. Reiki, os resultados que eu alcançava, e além da terapia em si, promovida pela imposição de mãos, eu percebia um desenvolvimento espiritual dos meus sentidos, que foram sendo moldados, preparados, até que numa meditação, neste momento a meditação se fez necessária. Eu recebi os símbolos que compõem o método Benzi-Reiki, sendo eles o Cetim, Cora-Cora e Benzi-Reiki, que é o símbolo do mestrado. Outras informações também foram trazidas pelos mentores e fez com que o Benzi-Reiki se tornasse um método tão conhecido. Mas, Leilani, o Benzi-Reiki veio para substituir o benzimento? Absolutamente não. O Benzi-Reiki é um sistema vibracional, e eu costumo dizer que também é espiritual, onde nós podemos canalizar a energia cósmica independente do benzimento, e por isso eu afirmo que o Benzi-Reiki não veio para substituir o benzimento. O Benzi-Reiki funciona, tem sua estrutura, os seus símbolos, que é totalmente independente do benzimento. Porém, ele funciona com perfeição quando praticamos com benzimentos e rezas. Eu sempre falo com os meus alunos, experimente a energia, use o Benzi-Reiki separadamente, use com o sistema UZUI ou com outro sistema em que é habilitado com outras energias, e também utilize o Benzi-Reiki com benzimentos e rezas. Pai Nosso, Ave Maria, Salmos, ou com a oração que quiser. Tudo isso potencializa a energia canalizada. Nas minhas experiências com o Benzi-Reiki, eu percebi o quão flexível ele era e como ele se encaixava com outras energias. Nessa parte, nós chegamos a um ponto que eu gosto muito de abordar. Sempre falando que não devemos nos limitar às informações que nós recebemos. Falo isso porque eu já fui muito cabeça fechada com relação ao Reiki, às práticas. Hoje, isso não acontece mais, considerando que eu me abri para as coisas novas. Eu experimento aquilo que eu recebo. E não me limito somente àquela informação que me foi passada pelo mestre ou até mesmo contido no manual e percebo um leque imenso de oportunidades e possibilidades se abrindo diante de mim. Portanto, experimente. Faça das suas práticas um laboratório. Anote, perceba e entenda a energia. Siga a sua intuição. Deixe esse anjo interior, que habita dentro de você, lhe conduzir nesse imenso mar de conhecimento. Escreva nos comentários, eu aceito, se você deseja receber uma energia especial com o Benzi Reiki. E se você gostou da história do Benzi Reiki e gostaria de fazer o nível 1 gratuitamente, Na data de hoje, estou reabrindo as inscrições. Eu não sei se isso mudará com o passar do tempo, mas hoje o link estará disponível na descrição deste vídeo. Aguardo você. Até breve. Legenda Adriana Zanotto